Música Grande é o nome do Senhor Nome sobre todo nome Nome que traz cura e salvação Nome da vitória e do perdão Tu és o pão da vida És a luz do mundo És a porta das ovelhas És o bom pastor Tu és ressurreição Tu és videira verdadeira És o caminho, a verdade, a vida Música Música Grande é o nome do Senhor Nome sobre todo nome Nome que traz cura e salvação Nome da vitória e do perdão Tu és o pão da vida Tu és o pão da vida És a luz do mundo És a porta das ovelhas És o bom pastor Tu és ressurreição Música 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 A verdade, a vida